ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência contra a mulher, casos aumentam em Manaus e Zona Norte ganha nova delegacia. Caso Tenharim, justiça decide até amanhã data da audiência dos índios acusados de triplo homicídio no sul do estado. Feriado prolongado, movimentação aumenta nas saídas da cidade. 28 mil pessoas devem deixar a capital até domingo. Eleições 2014, Exército e Polícia Militar vão revistar quem sair de casa com mochilas e bolsas grandes no domingo. A medida é para evitar ameaças de bomba, como aconteceu no primeiro turno. É o que você vê no jornal em tempo desta quinta que já está no ar. Olá. No Brasil, a cada cinco minutos, uma mulher é vítima de violência. Já em Manaus, de janeiro a agosto deste ano, quase 2 mil casos de violência contra a mulher foram registrados. E devido a esse número preocupante, uma nova delegacia da mulher foi inaugurada hoje na Zona Norte de Manaus. O investimento foi de aproximadamente 900 mil reais. A nova delegacia deve atender as zonas norte e leste da capital, áreas que concentram os maiores registros de violência contra a mulher. Aqui está sendo um local que foi visto pelas estatísticas, que tem grande incidência de violência doméstica, facilitando para a mulher que foi vítima dessa violência vir procurar o teu socorro, procurar tuas garantias, teus direitos de uma maneira mais efetiva. O objetivo é diminuir os números que são crescentes na cidade. Atualmente, o Brasil é o sétimo país com o maior número de crimes contra a mulher. A cada cinco minutos, uma delas é vítima de agressão. Em Manaus, de janeiro a agosto deste ano, mais de 1.900 casos foram registrados. A maioria na Zona Leste da capital. A nova delegacia deve agir em conjunto com a Ronda Maria da Penha, da Polícia Militar. O projeto, apesar de novo, já fez mais de 160 atendimentos. A delegacia da mulher aqui na Zona Norte vem a somar, com certeza a gente precisa desse apoio, que vai nos favorecer em tempo de deslocamento, em número de atendimento de mulher, porque a às vezes a mulher desiste por encontrar uma certa burocracia, uma certa demora, até o deslocamento da casa dela, a distância. Outras delegacias especializadas devem ser implantadas em outras zonas da cidade até 2015. Já está no nosso planejamento, isso para 2015. A próxima zona a receber um outro anexo da Delegacia da Mulher será a zona Oeste de Manaus, onde, pelo nosso planejamento, já verifica-se que o índice também lá é muito grande e já justifica uma criação de um anexo da Delegacia da Mulher, que está previsto para 2015. Na noite dessa quarta-feira, Alain da Silva Pinheiro, de 19 anos, foi morto com cinco tiros. O crime aconteceu no Gustavo Nascimento, Zona Norte de Manaus. Alain era conhecido na área e já tinha praticado vários crimes, entre eles o assassinato do irmão. A polícia suspeita de acerto de contas por causa de envolvimento com o tráfico de drogas. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A Justiça do Amazonas deve definir até amanhã a data da audiência com os índios Tenharim, acusados de triplo homicídio no sul do estado. O juiz aceitou a defesa prévia dos seis indígenas que são réus na ação criminal e são acusados pelos assassinatos do vendedor Luciano Freire, do professor Steff Pinheiro de Souza e do funcionário da Eletrobras, Aldenei Salvador. Cinco indígenas estão presos pelos crimes. O sexto suspeito aguarda julgamento em liberdade. Veja seguir feriado prolongado, movimenta portos e rodoviária da capital. É já, já! Legenda Adriana Zanotto